Um cerimonialista paranaense fez um trocadilho com o próprio funeral Na noite da última quarta-feira Ele descobriu que menos pessoas vão a uma despedida do que uma festa Na verdade ele fez isso pra saber quem era amigo dele Olha, vou fazer de conta que morri, mas não morri Só pra ver quem é meu amigo ou não Não, não Foi mais ou menos isso A reportagem, meu Deus do céu, aqui no Primeiro Impacto É da Rede Massa, é da Daniela Sivieri e também do Cochin Júnior Meu Deus Baltazar Lemos é um cerimonialista há 30 anos Que achou uma forma bem diferente de comemorar os 60 anos A vida é o seu bem mais precioso Mas quando todos achavam que tinham perdido Baltazar E que acompanhavam o velório dele O cerimonialista aparece e explica porque ele fez tudo isso Que neste momento, se aqui no lugar dessas coisas Tivesse a minha urna Teria alguém do meu lado Sempre aquela dúvida Quem viria no meu velório se eu morresse um dia? Baltazar vai mudar de estado pra Santa Catarina O cerimonialista tinha mandado um pré-convite pra 600 convidados Pra tão esperada festa de 60 anos Que seria no dia 29 de janeiro Todos foram confirmados Mas pro velório, o quórum foi bem menor E quem compareceu à cerimônia de despedida Que muitos tinham entendido como um velório Recebeu o convite pra verdadeira festa A comemoração dos 60 anos de vida de Baltazar Que ele comemora assim, ó 15 mais 15 mais 15 mais 15 Ou 15 vezes 4 e não 60 Eu não usei a palavra morte As pessoas que entenderam Foi uma cerimônia de despedida Porque foi a última cerimônia que eu fiz aqui na capela Mas teve muita gente que ficou bem brava com ele Nesse comentário, a moça diz o seguinte Você conseguiu o que queria Baltazar Chamar a atenção Que brincadeira ridícula Outra internauta conta que ficou em choque Que ficou feliz por ele estar bem Mas que não conhecia esse lado sarcástico dele Baltazar confessa que não leu todas as mensagens E que não esperava uma repercussão como essa E ele deixa um recado Eu aprendi que a gente tem que viver Intensamente cada minuto da nossa vida Eu aprendi que Tem alguém que me ama Não, eu fui brigado de sentar Não acreditei, cara Ô Baltazar Cara de pau, hein Baltazar Olha, quando a gente pensa que já viu de tudo Estava lá acontecendo o velório Abre o microfone para o Thiago aí Pode deixar embaixo do Baltazar ali Deixa, deixa a carinha do Baltazar Isso Ô Baltazar Milagre do Baltazar E tu viu ali quando ele apareceu ali Quando ele fez aquela aparição do lado do Todo emocionado Do funeral dele ali Ele teve o choro que deu os amigos Que compareceram no velório É, ele chorou por ele mesmo É verdade, que coisa Olha, rapaz Tem cada coisa, né? O pessoal faz coisa para aparecer também Para ganhar cliquezinho também, né? Só pode, né? Segundo informações, ele vem para Santa Catarina, tia Vai vir? Bora pra cá Meu Deus Baltazar Com todo o respeito Não vem não, hein? Fica aí, Baltazar Não vem não Meu pai do céu, cara Que loucura Obrigado a Rede Massa Pelo carinho Pela gentileza